Oi gente, meu nome é Adriana e você está no canal Lady Drica. Até que enfim chegou a festa do aniversário do Tibia, né? Estava ansiosa, comemoração dos 20 anos de Tibia. E a gente pensando que ia começar dia 7, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para ficar ligadinho nos próximos vídeos. Então pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer nesse evento é ir atrás dos bichos que dropam Old Red. Ele dropa de Pyr, que é urso, né? Ciclope, Troll e World. Você precisa pegar uma quantidade razoável, né? Não tem uma quantidade específica. Por que você vai precisar dele? Você vai chegar aqui nessa máquina e usar aqui nessa máquina, certo? Até encher. Por que? A cada uma hora vai dar respaldo dos brancos. Então pessoal, não se esqueça de deixar aquele like bem legal e compartilha-se com seus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí